O MG Record desta sexta começa noticiando o temporal que deixou a cidade de Guaiães, no Vale do Rio Doce, debaixo d'água na tarde desta sexta-feira, por volta das duas horas da tarde. Residências e estabelecimentos comerciais das principais ruas alagados. Acompanhada de rajadas de vento, a chuva derrubou placas, estourou bueiros e comprometeu a segurança no trânsito com a visibilidade reduzida em toda a Avenida Milton Campos, a principal avenida da cidade. Defesa civil e militares do Corpo de Bombeiros foram acionados. O fim de semana em Guaiães terá sol e grandes possibilidades de pancadas de chuva, com temperaturas oscilando entre a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 31 graus até domingo. A umidade relativa do ar deve ficar mais alta nos próximos dias, acima de 50%. Obrigado. Obrigado.